Esse diabo que a ajuda da Raquel é esse Atena, a rasteira é de ferro Vou pegar uma carona aqui nesse ônibus E aí, tudo bom? Como é que está? Bom dia Bom dia Vou pegar uma carona aqui nesse ônibus Como é que está? Tudo bom? O menino está cheio de aluno aqui Bom dia É bom dia que ninguém almoçou ainda, né? Não Já está aqui num problema nesse ônibus Deixa eu sentar aqui contigo Bom gente, eu recebi aqui um vídeo De uns alunos que usam esse ônibus aqui Faz a circular dentro do município E me mostraram um buraco que tem logo em cima de uma das rodas E dá pra gente perceber só pela cor que está aqui E aí eles colocaram uma espécie de cama de ar Olha aqui a situação Dá pra ver o pneu, vou até colocar minha câmera aqui dentro pra vocês verem aí Pra vocês verem o perigo que esse povo expõe essas crianças Então nem aí pra eles, são como se fosse gado, né? Só faz o serviço porque tem essa mínima obrigação Porque senão as verbas não vêm O Fundeb que é quem banca essa despesa desses ônibus todos aqui Então fica aí o alerta Eu peguei, fui na garagem Tentei olhar o ônibus por baixo, não consegui ver Mas aí eu resolvi esperar o ônibus Porque eu peguei a informação que ele vinha lá na rodoviária Aí eu entrei, peguei a carona E esperei esvaziar um pouco o ônibus Pra mim mostrar pra vocês aqui A irresponsabilidade dessa gestão E eles sabem disso Colocaram aqui a cama de ar É porque eles sabem realmente da situação Perigo Nem tanto porque a pessoa tem que ser muito exagerada pra fazer isso Mas acontece, né? No caso tava jogando lama nos alunos Porque tá até aqui ó, a marca Na janela também Complicado a situação de Tocantinópolis, viu? Mas eu vou continuar mostrando Vou continuar fazendo meu trabalho Eu fui eleito pra isso E na minha contagem Ainda faltam 418 dias Pra terminar o meu mandato E eu vou continuar firme até o último dia Independente do resultado da eleição No ano que vem Depois da eleição ainda vou ter muitos dias de mandato E vou continuar cumprindo ele Com toda a força que eu tô tendo aqui E motivado pelo povo Valeu, vereador Roberto Lancoquim, Fiscal do Povo Up to number Terima Esse ficou pronto Surar Ou teta Teste Nogue